Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Suvika, beleza com vocês? Pois é rapaziada, antes de ver esse vídeo, machada no like, pois a machada no like é muito importante para o crescimento da taverna Ative as notificações, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito, tá? E compartilhe o nosso conteúdo, porque assim você propaga a palavra da Taverna de Suvika, a ideia da Taverna de Suvika Lembrando que aqui a gente fala de anime, cinema, tokusatsu, tudo que abrange ao mundo do universo geek, beleza? Então é isso aí rapaziada, hoje estamos aqui com um unboxing, chegou isso aqui para mim, pela Shopee De onde será que veio? Quem será que me mandou isso? Por que me mandaram isso? Pois é, então, na verdade eu já sei de onde que veio, veio de um lugar que eu já vou falar, solta a vinheta do canal E aí E aí E aí E aí E aí Pois é, rapaziada, olha só que legal, hein, mano Aí eu fiz o pedido de três Goku's Aí foi assim, eu pedi um Goku, né, do cabelo loiro e tal Quer dizer, comprei um Goku do cabelo loiro lá No Anime Friends do Rio de Janeiro Aí eu mostrei para o meu irmão, o meu irmão gostou do Goku Aí eu falei assim, ó, vou te dar um E eu vou ficar, pegar o outro para mim, né, que eu pedi um outro pelo Pelo, para uma outra loja Que não foi essa que eu pedi agora E aí foi o seguinte, acabou vindo Um Goku com o Instinto Superior Tá bacana, tá bonito, beleza, né Aí eu fiz o pedido, né, para a Jorge E o nosso querido Marcos Bisonho Tá, mais conhecido como o Marcos Bisonho Enfim, como o povo vive chamando ele aí É isso aí Aí eu fiz o pedido, tá Então vamos lá Vamos fazer a abertura aqui dessa caixa Vem aqui muito bem embalado Tá, tem duas câmeras aqui Vocês estão vendo aí na outra câmera E aí, enquanto isso eu vou mostrando aqui o link, né Do canal do Marcos e da... Do canal? Não Da loja Do Marcos e da Geórgia Olha aqui, já veio E é... Vem um pacotinho aqui Plástico bolha Tudo bem embaladinho E umas balinhas As balinhas aqui Um mimo para você, ó Vem uns docinhos aqui Umas balinhas que eu vou acabar com isso aqui porque eu sou gordo, então isso aqui acaba errado, e aí tá aqui, um bilhetinho querido irmão Sovica, é isso mesmo que eu tava lendo muito obrigado pela compra e pela confiança na gente em nosso trabalho, um abração meu amigo meu um abração meu e da Georgia, assinado Marcos Led, né, que ele gosta do Led Zeppelin não pode colocar a música do Led Zeppelin aqui porque eu posso tomar direitos autorais, apesar da música até quase 70 anos, não tem tudo isso quem tem é os caras, mais de 70 anos enfim, mas olha só que chegou chegou chocolate, eu não pedi chocolate não, brincadeira, é a edição que é aqui ó olha que maravilha essa peça, esse aqui é o Goku moreno eu já vou fazer assim, já vou tirar ele da caixa e mostrar pra vocês porque a ideia minha é de fazer é um período evolutivo do Goku mano, que lindo peça muito bonita do Goku uma tremenda qualidade tá, tá bonito pra caramba o Goku moreno olha que legal os detalhes parte das costas também, ó parabéns aí muito obrigado agora, claro eu tenho que ir pra parte evolutiva o outro já vi aqui o que que é a caixa desse aqui por conta da viagem vem um pouco amassada mas não é culpa da Jorge geni do Marcos tá avisando isso aí que pode ter sido nada no transporte plástico bolha e temos aqui ó olha esse Goku caraca velho muito foda muito foda muito foda esse Goku aqui tá incrível super side tá o loiro olha aqui os detalhes da calça os pés essa parte de baixo aqui ó beleza tá deixa eu tirar essa coisa daqui tá vou colocar aqui na bancada na bancada uma bancadinha que eu tenho aqui embaixo tá do moreno moreno esse moreno lindo gostoso tá aqui ó tá os dois o moreno é um pouco menor beleza a linha desse que veio aqui ela é um pouco maior aí com certeza eu fiz bem outro já desmontei aqui é o Goku side tá bonito pra caramba esse grupo também viu vejam só esse é o Goku side em blue tá ó detalhes do cabelo parte de trás bem parecida com o outro porque o outro é da da linha chocolate né chocolate tá aqui a diferença dos dois ó esse aqui é gigantão mano o loiro é super gigante perto desse aqui ó dá pra ver a diferença né um perto do outro dá pra ver que na parte do ombro mas tá lindo 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 demais cara e pra finalizar tá aqui os nossos quatro Gokus Goku moreno ali atrás loiro blue e extinto superior tá aí ó uma coleção bacana de Gokus né show de bola espero que vocês tenham gostado viu e em breve teremos mais unboxings aqui na Taverna do Sovica tamo junto rapaziada sero vai capró Kami Hami Hara e só vem mano porque aqui o Kami Hami Hara dos Gokus acontece olha que coisa linda 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 que coisa linda